E Azaf, Azaf olhou para o templo e viu que o ímpio prosperava E ele fazendo a obra de Deus, não conseguia alcançar essa prosperidade E no seu coração, ele invejou o ímpio, por um instante ele chegou a invejar o ímpio Salmo 73 da Bíblia Sagrada Comigo assim, ó Oh, 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 pintou sujeira Oh, 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 lá na ladeira Oh, 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 uma casa dela Se orar o bicho corre, mas se demora o cão te leva Era uma criança, passou a infância no evangelho Ele era uma bênção, ajudava na igreja e levava fé a sério Tinha uma vida difícil, muito sacrifício, adversidade Ele orava, buscava, mas não alcançava a prosperidade Se revoltou, oh, 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 ao ver que o povo do mundo Não se preocupava com nada e na sua casa faltava de tudo Se desviou, oh, 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 cedeu a tal vaidade Deixou a palavra de lado e abandonou o caminho da verdade Oh, 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 pintou sujeira Oh, 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 uma galadeira Oh, 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 uma casa dela Se orar o bicho corre, mas se demora o cão te leva Eleitor por comando faz parte do bando pra ficar um pouco Tem um carro importado, uma loira do lado, respeito de todos Se esqueceu dos dez mandamentos e vive o tormento do crime Está sempre grilado, tá sempre armado, ninguém subvertime Não se ligou, oh, 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 que o mundo é só ilusão Na hora que o bicho pega, que a noite te entrega e você fica na mão Oh, 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 ah, R, que de fuzil Na esquina pintou, caverão, todo mundo no chão Na casa caiu, vai! Oh, 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 pintou sujeira Oh, 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 uma galadeira Oh, 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 uma galadeira Se orar o bicho corre, mas se demora o cão te leva Lensolfino, o chão gelado, ele agora vê o sol na ser quadrado Longe da mulher, do filho e família, aonde estão seus parceiros de quadrilha? Mas assim como Manassers do dia do seu cativeiro Olhou pra si e reconheceu seu erro Viu que há caminhos que para o homem parecem bons Mas no final são caminhos de perdição E não invejais na prosperidade do ímpio Nem andei em nenhum dos seus caminhos Não se detenga os pecadores Uou, uou, vindo e sujeira Uou, uou, uva da madeira Uou, uou, uva da rompela Se orar o bicho corre, mas se demora o cão te leva Pintou sujeira Pra dar ladeira Lá na favela Se orar o bicho corre, mas se demora o cão te leva E Azaf olhou para o templo e viu que o melhor era servir a Deus Porque o caminho dos ímpios era um caminho de inverdades Eram caminhos de mentiras, era um caminho de podridão O final do ímpio é a morte Nós sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna Mas o salário do pecado é a morte